Olá, eu sou André Narben e vamos agora para o nosso episódio 5 e o último episódio da minissérie Matemática na Temática do Mar. Eu resolvi chamar esse último episódio de modelagem além mar, porque como vocês vão ver, eu vou usar minha experiência com modelos, com técnicas matemáticas para ondas do mar para um problema completamente diferente, além da modelagem do mar. Então vamos lá. Então a meta desse episódio final é mostrar como é que técnicas, no caso de Matemática do Mar, como eu já falei, podem nos ajudar a explorar problemas de outras áreas completamente diferentes, como por exemplo, eu vou usar agora a inspiração de física, de mecânica quântica e vou mostrar para vocês um problema relativamente novo, cientificamente novo, 2005, no qual a gente estudou um objeto novo, inimaginável em mecânica clássica. Então é um objeto com propriedade onda-partícula que era imaginado só ser possível em mecânica quântica. Começa com vídeos lindos, tanto do professor Yves Coudert, quem descobriu esse objeto composto, justamente com Emmanuel Forre em Paris, que são os vídeos em cinza, como vídeos lindos também em azul, que são os do meu colega, John Bush, Departamento de Matemática da MIT, que foi quem trouxe esse problema para a minha atenção e falou, precisamos de modelos matemáticos para estudar esse problema, pelo menos no computador, já que são muito difíceis. Vou mostrar para vocês. Então aqui tem esse vídeo de uma entrevista do professor Bush no Discovery Channel, mostrando uma gotinha de água que cai na água. Olha o que acontece em câmera super lenta, com 10 mil quadros por segundo. A gotinha não cai de atleta, ela quica, olha, esse quicar dela na superfície é muito importante. A gente não vê isso a olho nu, mas com 10 mil quadros por segundo, ou seja, 400 vezes, digamos assim, mais rápido que o cinema, a gente vê essa gotinha que quica na superfície da água. O próximo vídeo agora vai ser com um fluido diferente, mais importante para esse experimento, que é um óleo de sílica, é um óleo levemente grudento, com propriedades muito boas, inclusive de tensão superficial, tensão superficial é uma propriedade que faz com que a superfície de um fluido seja como se fosse uma cama elástica, que a gente vê que essa gotinha meio que cai e sobe, e olha o que acontece. A gotinha de óleo de sílica levita sobre óleo de sílica, mas aqui tem um ingrediente a mais que a gente vê por essa sombra que sobe e desce. O óleo de sílica está em um recipiente, a gente vai ver isso em tempo real, que vibra, e vibra muito rápido, a 80 hertz, ou seja, 80 ciclos por segundo, não dando tempo daquela camadinha de ar que ficou embaixo daquela outra gotinha, no caso da água, de, digamos assim, vazar. Então, a gota não encosta com o líquido subjacente e não afunda, e através desse colchonetezinho de ar, recebe um impulso para cima e fica quicando indefinidamente. Isso foi descoberto por Walker em 1978, que você podia fazer uma gotinha levitar dessa forma. E o grande físico francês Yves Coudert descobriu que, acelerando um pouco mais, na mesma frequência, desestabilizaria esse objeto e olha o que acontece. A gotinha começa a caminhar na superfície do líquido, guiada pelo campo de ondas que ela gera. Então, é formado um objeto composto, que é uma gotícula com uma onda, os dois só vivem juntos, então, a gotícula é milimétrica, como vocês vão ver já já, que está um close. Então, temos esse objeto composto, que é onda partícula, que é um objeto que vive junto. Aqui a gente vê um corte do recipiente lateral, tem essa partezinha rasa para manter as bordas longe. A gotinha só gosta de caminhar na parte mais funda, ela evita a parte rasa e, quando o Yves Coudert descobriu isso, ele chamou o John Bush para trabalhar no problema, o John Bush começou a convocar várias pessoas, porque não havia matemática nenhuma. O John Bush e o Yves Coudert começaram a escrever umas equações para a dinâmica dessa gotinha, mas não tinha equações para as ondas e foi assim que a gente foi entrando no problema e eu vou contar isso ainda mais para vocês já já. Então, veja que ali está vibrando, o teu vibrador e a gente vai ver como faz essa dinâmica. Aqui está o querido professor Yves Coudert que esteve no Brasil em 2011 trazido pelo professor John Bush. Eu visitei o laboratório dele em 2012, ultra simpático, explicando mil coisas, inclusive dessa dinâmica, e infelizmente ele nos deixou agora em 2019. Aqui no laboratório do professor Yves Coudert em Paris, a gente vê a gotinha milimétrica, pequenininha, mas milimétrica, andando, caminhando, guiada pelo campo de ondas. Na sombra a gente consegue lembrar o campo de ondas que ela gera. Então, por que essa gotinha chamou a atenção do professor Yves Coudert? Conexões com outros fenômenos físicos. O professor Yves Coudert sendo físico, ele falou, olha, descobri aqui um objeto, como eu já falei, que tem propriedades de onda e de partícula ao mesmo tempo, jamais imaginado antes, para matemáticos como a gente, um playground maravilhoso para a gente escrever as equações jamais escritas antes para a dinâmica desse objeto, então, foi muito importante. E olha o que a gente pode voltar na história e ver o que o professor Yves Coudert obviamente tinha em mente. Bem, luz. Luz é um objeto, é uma coisa muito interessante porque tem propriedades tanto de partícula como de onda, partícula corpúsculo. e por tempos e tempos foi estudado e não é super, super bem entendido até hoje. Várias questões dessas partículas, partículas elementares como elétron e tudo mais, se é realmente esse objeto composto. Então, Newton, grande físico, matemático, começou o cálculo, achava que era uma partícula, um corpúsculo. Huygens, outro gênio da ciência, como Newton inglês, Huygens holandês, achava que era uma onda, escrevia umas equações que mais ou menos funcionavam. Então, teve esse debate nos anos 1600. Olha só, cada um indicando isso. Em 1801, Young resolveu fazer um experimento para mostrar que de fato tinha propriedades de onda. Ele pegou uma luz, passou por uma fenda e depois uma outra fenda dupla e mostrou esse padrão de interferência que é claro e escuro, claro e escuro lá no final, na tela. Olha, se a gente pensar em ondas do mar vistas de cima e isso como um quebra-mar, é bastante intuitivo. Se for uma onda, ela passa por um buraquinho do quebra-mar, forma essas frentes em forma de arco, depois tem dois buraquinhos, forma novas frentes em forma de arco e forma o padrão de interferência onde as cristas, por exemplo, a crista laranja coincide com a crista azul a um aumento de intensidade, isso vai propagar para frente e vai gerar aquela região mais clara e isso mostra também que a luz não pode ser só uma partícula porque se ela fosse passada pelo primeiro furinho, como é que ela vai passar pelos outros dois furinhos ao mesmo tempo? Uma onda pode, uma partícula não. Então, o Yang, com esse experimento de Yang, mostrou, olha, é um objeto complicado, tem que ser muito bem estudado, isso em 1800. Aí nós pulamos para 1929, quando apareceu o francês Louis de Broglie, que ganhou o prêmio Nobel e que falou, olha, para entender essa questão da dualidade onda-partícula, talvez tenhamos que pensar no que ele chamou de uma onda-piloto, que é basicamente uma partícula revestida com uma onda em torno dela, de certa maneira, que guia essa partícula e os dois objetos, partícula e onda, convivem juntos. Então, não é hora-onda funciona como onda, hora funciona como partícula, é basicamente as duas coisas ao mesmo tempo. Então, isso em 1929. E o professor Cudert falou, opa, eu acho que a gente está enxergando pela primeira vez em mecânica clássica um objeto que lembra o objeto proposto por Louis de Broglie, uma onda-piloto que guia uma partícula. E vejam só no vídeo do professor Yves Cudert como é que essa partícula, essa onda-piloto guia muito bem. está aqui. Ele repetiu um experimento análogo ao de Yang e a gente vê aqui a partícula gotícula passando por uma fenda, mas a onda, na verdade, passa pelas duas fendas ao mesmo tempo e por refração e difração ela forma o padrão de interferência que não dá para ver a olho nu aqui atrás, atrás das fendas e o que ela faria no anteparo, em termos de onde ela bate, zonas claras e escuras, lembra muito com esse desenho aqui do lado o experimento do Yang e então em 2005, 2006 saíram os primeiros artigos dos franceses chamando a atenção para isso que eles chamaram de uma onda-piloto-hidrodinâmica. Note que a gotinha não bate na parede, a onda guia muito bem ela pelas fendas e então a gente começou a estudar isso. O professor John Bush começou a estudar, o meu amigo John Bush e em 2012 ele fez o meio ano sabático no IMPA e tinha um aluno que estava para começar a pesquisa, já vou apresentar ele para vocês já já e a gente começou a trabalhar nisso e foi uma grande satisfação pelas surpresas que a gente não para de descobrir. Está aqui, Carlos Galiano Rios, um aluno originalmente do Paraguai, veio para o IMPA fazer mestrado e doutorado, estava se preparando para fazer exames de qualificação, o professor John Bush visitou o IMPA por seis meses, começamos a interagir com ele, depois o professor Paul Milebski de Barth, Inglaterra, que é brasileiro, de origens francesas, também pais franceses, mas já mora muito tempo na Inglaterra, visitou e tinha um programa que servia, porque eu e o Paul trabalhávamos já muito com ondas no oceano, foi fantástico. Então nós adaptamos técnicas usadas para ondas do mar, para essas ondas geradas pela gotinha saltitante que não encosta, mas gera pressão e gera ondas que vão levá-la. Ela é autopropulsionada pelas próprias ondas que ela gera. então aqui na tese do Carlos, olha aqui em cima, é uma animação das ondas geradas pela gotinha cada vez que ela faz a pressão, olha, ela acabou de fazer a pressão, agora a superfície sobe e vai ter uma pressão de novo, agora apertando a superfície, olha, apertou, formou ondas e as ondas em forma de ferradura lembram muito as ondas que a gente vê embaixo agora aqui no vídeo do John Bush, só que está em sentidos contrários, a computação é alta indo para lá, a do laboratório indo para cá, não importa, simplesmente para ver a forma. Então a gente tem um sistema de equações que o Carlos escreveu na tese dele pela primeira vez que juntava a dinâmica da partícula com a dinâmica da onda e uma influenciando na outra e funcionou muito bem, publicamos um artigo em uma revista muito boa. Depois o professor Cudert tem esse vídeo lindo de duas gotículas passando perto da outra e sem se encostarem uma aprisiona a outra e forma essa órbita e aqui a gente vê o código do Carlos, a simulação do Carlos onde isso não é a gotinha simplesmente como se fosse a pegada, o centro de gravidade da gotinha e elas entrando nessa órbita circular também de uma forma muito parecida com o que se vê no laboratório e confirmando que o nosso modelo matemático que é relativamente simplificado na minha vacina, muito complicado, funcionava muito bem e nos dando muita esperança de descobrir mais coisas. então tem várias coisas de várias pessoas que vêm trabalhando desde então inclusive a gente e eu vou agora relatar uma versão simplificada que continua mostrando mil desdobramentos interessantes. Eu então num certo momento usando a minha experiência com ondas sobre topografia lá pra trás a minha primeira palestra resolvi estudar duas gotinhas separadas por cavidades aprisionadas em cavidades aqui a gente tem três cavidades como se fossem três piscininhas a dinâmica agora é unidimensional só vai pra um lado e pro outro o que a gente viu antes era bidimensional a superfície do líquido era bidimensional e dá pra escrever as equações aqui usando minha experiência pra topografia olha só eu tinha mostrado pra vocês o problema que tinha a analogia entre as ondas acústicas no terreno estratificado com ondas em canal onde a estratificação é dada por uma topografia que seria por degraus constante por parte não é bem assim que a gente vê na natureza mas é um ótimo playground matemático pra gente entender as coisas então se eu sei escrever as equações pra essa situação de as montanhas são constantes por partes são como se fossem integraus não é muito difícil preciso algumas adaptações escrever ela pra essa das cavidades certo e onde tem o saculejo e tudo mais tem coisa mais tem as gotinhas então não é exatamente a mesma coisa mas a minha experiência anterior ajudou e aí eu queria ver o que que acontece entre as duas gotinhas são aprisionadas em cavidades você viu que quando elas chegam perto elas entram em órbita aqui elas estão mais distantes do que aquele caso da órbita porque se elas passarem muito distante da outra elas não interferem e eu fiz então isso aqui dessas cavidades elas ficam oscilando dentro da cavidade e eu quero ver o que que acontece então vamos ver isso é computação científica pra descobrir novos fenômenos e provocar matemática nova então aqui tá uma gotinha numa cavidade apenas e isso aqui é o tempo então a gente tá vendo meio que o filme de uma vez só então a gotinha eu botei ela no canto da cavidade a onda leva ela pra dentro porque reflete e ela começa a oscilar e me lembra coisa que eu já estudei antes simples que a gente estuda até na gradação que é o modelo massa-mola a gente puxa uma mola e ela fica oscilando assim é o oscilador harmônico e a onda fica fazendo esse rebolado mais ou menos como se fosse um potencial da mola de certa maneira e ela faz essa órbita então ok muito interessante a gente tem um oscilador a gotinha vira um oscilador dentro de uma cavidade como se fosse dentro de um potencial ok vou daqui a pouco já já botar então mais uma gotinha aqui está então aqui tem a cavidade aqui isso é só a órbita da gotinha não é o tamanho da gotinha botei duas gotinhas em posições não simétricas elas se ajeitaram na cavidade vê como elas se ajeitaram e começaram a oscilar e eu percebi depois de lá que elas oscilavam assim para dentro para fora para dentro para fora para dentro para fora depois de um certo tempo caramba será que elas estão espontaneamente sincronizando e se isso acontecer isso remete a um outro problema muito famoso que eu já vou mostrar para vocês proposto por duas pessoas muito boas inclusive leva o nome dele que é o Kuramoto um físico teórico japonês muito famoso que tem osciladores não lineares acoplados que podem sincronizar de forma espontânea então agora como elas fazem assim eu vou refletir uma com respeito a outra para ver se elas vão na mesma direção então está aqui refletir e aqui eu tenho uma animação que já passou um certo tempo olha só como é que a vermelhinha e a azulzinha foram se ajeitando se ajeitando e começaram a fazer duas órbitas parecidas esses soluços para cima esses espinhos para cima ela sente a onda porque a gotinha é saltitante ela sente a onda e voa quando ela voa ela não sente a onda ela é acelerada pela onda e voa então esses coisinhas para cima indicam isso e olha só lá foi as ondinhas desculpa as gotículas as partículas cada uma em sua órbita e de repente acontece algo que a gente não entende 100% que vai acontecer agora que as duas resolvem aqui já estão mais ou menos sincronizadas em termos de ângulo mas agora elas sincronizam perfeitamente inclusive sobre a mesma órbita eu vou agora adiantar essa animação porque a gente vai perder tempo com isso olha até o final estão sobre a mesma órbita lindamente sincronizados eu falei caramba esse parece o problema do Kuramoto só que aqui é muito mais complicado então o problema do Kuramoto começou com o Winfrey uma outra pessoa espetacular que tinha interesse em biomatemática Arthur Winfrey que fez um modelo que era meio complicado demais para entender coisas em biomatemática o Kuramoto depois chegou e falou assim olha se eu simplificar um pouquinho aqui dá para começar a provar coisas e até hoje tem alguns teoremas em aberto e outras coisas demonstradas para esses osciladores e os osciladores de Kuramoto basicamente só se preocupam com o ângulo não se preocupam com o tamanho da órbita então a gente vê essas coisinhas aqui embaixo o caso mais à direita é quando está todo mundo sincronizado pode até ter uma pequena defasagem que significa o ângulo é um pouquinho diferente mas a diferença se mantém constante então está sincronizado que em inglês chama phase locking tem um que está parcialmente sincronizado que é o do meio tem um grupo de osciladores todo mundo junto e uns que saem outros que voltam então é parcialmente e tem outro que é o incoerente bagunça cada um por si na sua fase ou seja no seu ritmo isso de osciladores acoplados já havia sido percebido lá atrás de novo pelo grande Huygens que tinha que acho que se não me engano pelo que me consta é o inventor do relógio do pêndulo tinha dois relógios com pêndulos na mesma estante que começavam de forma desordenada e ele reparou que eventualmente sincronizavam e os três aqui são sincronizados que pode se sincronizar para lá e para cá pode se sincronizar também vai um depois vai outro vai um depois vai outro certo já o mais à direita é incoerente ou seja está em frequências diferentes não sincroniza então isso aparece em várias coisas de biomatemática e outras coisas mais em particular com células do sistema nervoso uma questão muito importante e eu falei caramba essas gotinhas estão tendo uma sincronização espontânea como no caso do Kuramoto apesar do acoplamento ou seja uma maneira como um oscilador afeta o outro ser muito sutil ser através da onda subjacente muito complicado então eu fiquei muito entusiasmado com esse problema tem vários desdobramentos não vou mostrar para vocês aqui todos dessa questão de sincronização desses osciladores colocados de forma afastada e mil coisas mais mas isso mostra como é que um problema que começou com a gotícula saltitante que tinha uma modelagem que lembrava de ondas em fluide na superfície ondas do mar a escala é outra mas o problema as equações diferenciais não são de todo diferentes então a gente usou a tecnologia que eu e o Paul Meleves que já conhecíamos e papapá e vamos descobrindo fenômenos e conexões com outros problemas muito interessante descobrimos havia a motivação de conectar com mecânica quântica agora tem algumas conexões com biomatemática e sistemas de osciladores que sincronizam espontaneamente que é uma coisa linda eventualmente todo mundo entra num certo regime que chama-se regime coerência que é um modelo muito dado para mudança de fase ou seja essa é uma das grandes belezas da matemática e do seu lado de modelagem de escrever equações que de repente uma equação aqui serve para um problema ali com pequenos ajustes e a intuição que se aprendeu aqui serve para lá com pequenos ajustes e descobertas novas então mecânica quântica é um universo completamente diferente mas as equações muitas vezes são parecidas por exemplo nesse problema de que uma aluna minha Ana Maria Luz façarela do Amaral trabalhou com trem de ondas que é um trem de ondas como a gente vê na praia de vez em quando quando você vai pegar onda na praia você vê que uma onda pequenininha daqui a pouco vem a maior que os surfistas chamam a rainha e depois vem a menorzinha e aí para ter uma calmariazinha é um pouco como isso aqui e a Ana estudou isso sobre topografia não periódica como essa mas topografia desordenada bagunçada como já mostrei e se você for escrever as equações isso já é conhecido para fundo plano e a Ana fez para fundo desordenado se você for escrever as equações para a envoltória desse trem de ondas que é aquela linha tracejada a equação que governa a dinâmica da envoltória do trem de ondas é a equação de Schrodinger que Irving Schrodinger deduziu para a mecânica quântica Schrodinger deduziu essa equação que foi depois entendida que ela tinha significado probabilístico a solução dela te dava a probabilidade de encontrar por exemplo uma partícula numa situação assim assada em mecânica quântica aqui as equações que a Ana trabalhou não tem conotação probabilística tem justamente a dinâmica dessa envoltória desse trem de ondas mas é a equação de Schrodinger então mais uma vez essa beleza que eu venho tentando comunicar para vocês que é uma coisa que me fascina que é na modelagem matemática entender equações diferenciais parciais em particular você muitas vezes com pessoas muitas vezes precisa interagir com um especialista de outra área dar pitacos e entender coisas e colaborar em outros problemas que não é só da matemática do mar pode ser outras coisas também não necessariamente até a dinâmica dos fluidos outras coisas mais então tudo isso muito fascinante e espero que vocês compartilhem desse mesmo sentimento que eu tenho dessa questão da modelagem e da descoberta através da matemática então aqui eu vou me despedindo agradeço a atenção de todos vocês que assistiram os episódios mandaram comentários e tudo mais espero que cada um no seu tempo continue assistindo e desfrutando desses episódios hoje é o último episódio da minissérie matemática na temática do mar estou muito feliz vamos soltar fogos aqui digitais é o the end dessa minissérie e quem sabe a gente se vê no futuro com apresentações em outros temas de matemática aplicada mas esse é um tema que me é muito querido porque é tudo relacionado à minha pesquisa então tudo de bom para vocês todos de diversas áreas sejam cientistas ou não cientistas engenheiros bons estudos e saúde para todos conhecês fina vó tá vó tá vó 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 O que é isso?